Música Muito bem meus irmãos, nós vamos meditar na palavra do nosso Deus e eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo Evangelho segundo escreveu João capítulo 3 versículo 3 a seguir que diz assim Em resposta declarou dizendo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo Perguntou Nicodemo, como alguém pode nascer sendo velho? É claro, alguém pode nascer, aliás, como alguém pode nascer sendo velho É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer Respondendo Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo O vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai Assim acontece com todos os nascidos do Espírito Bendito seja o nosso Criador Muito bem, meus irmãos Eu quero meditar com você nesse momento Alguns minutos a respeito dessa palavra que nós lemos Quando Jesus está falando com Nicodemos Que é necessário nascer de novo Meus irmãos Meditando nessa palavra A gente percebe que tem muitas pessoas que não conseguem entender Essa Essa palavra de Jesus Por que que isso acontece? Porque O homem carnal não consegue entender As coisas de Deus E Jesus quando se referia Falando essa palavra Ele estava falando A respeito de coisas espiritual E só entende coisas espiritual O homem espiritual Jesus aqui teve um encontro Com Nicodemos Quando ele veio à noite e disse para Jesus Mestre Sabemos que ensinas da parte de Deus Pois ninguém pode realizar coisas miraculosas Que estás fazendo se não estiver com ele E Jesus então deu a resposta para ele Dizendo Ninguém pode ver o reino de Deus Se não nascer de novo Por que que Jesus estava falando Falou essas coisas para Nicodemos Porque Nicodemos era um mestre da lei Nicodemos conhecia a lei Ele era doutor da lei No entanto Ele não conhecia isso Ele não sabia que precisava nascer de novo Para poder entrar no reino de Deus E ele começou a Achou que ele deveria Voltar para o ventre da sua mãe Para nascer outra vez Jesus Teve que explicar para ele Que não Não é bem assim o negócio O que é nascido do espírito É espírito O que é nascido da carne É carne E meu irmão É Nesse ponto Que muitas pessoas Estão se perdendo Por que Porque não conseguem Discernir as coisas Não conseguem entender as coisas Essa palavra Essa palavra de Jesus A Nicodemos Nos conduz A um só objetivo É necessário Que nós Nasçamos de novo E esse nascimento Não é Não é aquele nascimento Que vem Lá do ventre da mãe Não Esse nascimento Tem que ser gerado Aqui dentro Aqui no nosso coração E é por isso Que Jesus disse Que é necessário Que vocês Nasçam outra vez Vocês nasçam de novo O que é nascido Da carne É carne E o que é nascido Do espírito É espírito Meu irmão Nós precisamos Desse nascimento Em Jesus Nós precisamos Morrer para esse mundo E uma coisa Que acontece Na nossa igreja É quando uma pessoa Decide Aceitar Jesus Como seu salvador Ele abandona A sua vida De pecado Passa a ter Uma vida Com Deus Essa pessoa Primeiramente Ela precisa reconhecer Jesus Como seu salvador E entender Que sem Jesus O homem não é nada Porque foi Jesus E somente ele Que veio e morreu Pelos meus E pelos seus pecados Para que nós Possamos viver E é dessa salvação É desse nascimento Que Jesus Está falando Quando lá na tua igreja Você levanta Sua mão Aceitando Jesus Como teu salvador A partir daí Começa a ver Uma mudança Na tua vida E se você fez isso De coração Se você aceitou Jesus Como teu salvador Que coração Isso saiu do teu coração Com certeza Você irá Está nascendo novamente Você está morrendo Para esse mundo E o símbolo Que você morreu Para esse mundo É o batismo Quando você se batiza Você está dizendo Eu morri Para as coisas Desse mundo Agora Como diz Paulo Não vivo mais eu Mas Cristo Vive em mim E é isso que Eu e você Precisamos entender Nós precisamos entender Que Sem Jesus O homem Não é nada Nós precisamos Dessa salvação Que ele veio trazer Que ele veio dar E quando Jesus Fala A Nicodemos Quando Jesus Está Explicando Essas coisas Para Nicodemos Ele está dizendo Para Nicodemos Olha Nicodemos Entenda uma coisa O que é nascido Da carne É carne Mas o que é nascido Do Espírito É Espírito E aí Meu querido É aí Minha querida Que nós Começamos a entender O significado Quando Jesus diz Olha Você não vê o vento Não Você não vê o vento Mas você sente ele Você sabe que ele existe Porque você sente ele Ele sopra em você Você não sabe De onde ele veio E nem para onde ele vai Mas ele sopra em você E aí você sabe Que ele existe Assim também é A nossa vida espiritual Nós precisamos Ter a certeza De que vivemos Em Cristo Por que? Porque aceitamos ele Como salvador Não há outra forma Não há outro caminho Jesus disse Digo-lhe a verdade Ninguém pode entrar No reino de Deus Se não nascer Da água E do Espírito Jesus está dizendo aqui Se você não for batizado Em nome do Pai Em nome do Filho E do Espírito Santo Se você não tiver Esse nascimento No seu coração Essa mudança Transformadora No seu coração Você não pode entrar No reino de Deus Acredite Acredite meu querido O homem sem Deus É a pior das criaturas Porque infelizmente Hoje em dia Nós estamos olhando Para os acontecimentos E estamos vendo Que o homem se tornou Pior que os animais O homem já não tem mais limite O homem não consegue Amar o seu semelhante Só irá acontecer isso Quando Deus Quando Deus entrar Na vida do homem Quando Jesus Entra na vida do homem E começa a fazer A mudança Então sim Então há uma mudança Uma transformação E o homem começa A mudar O seu caminho Mudar o seu pensamento Mudar as suas atitudes Porque o Espírito Santo Só terá em Jesus Cristo Me perdoe aqueles Que pensam diferente Porque a Bíblia É clara A Bíblia É clara Paulo diz que Todos pecaram Todos pecaram E o salário Do pecado É a morte Então todos nós Estamos mortos Para Deus Todos nós Estávamos mortos Para Deus E acredite Só através de Jesus Nós podemos Viver novamente Jesus explicando A Nicodemus Ele disse Olha O que nasce da carne É carne Mas o que nasce do Espírito É Espírito Entenda Entenda a seguinte coisa Meu querido Por causa do pecado O homem se afastou de Deus E se envolveu E se envolveu E se aprofundou Nas coisas do maligno Nas coisas de Satanás O homem Sem Deus Está dominado Pelo diabo Jesus Quando estava Repreendendo Os fariseus Ele disse Ó, vocês têm Poupar e o diabo Meu irmão O homem sem Jesus Está na mão do diabo Infelizmente Muitas pessoas Não pensam assim Infelizmente Muitas pessoas Estão enganadas Se deixando enganar Porque a palavra de Deus É clara E está ao alcance De todos Enquanto existir Essa palavra Aqui Enquanto você tiver A oportunidade A possibilidade De poder Escutinhar As escrituras Faça isso Faça isso Porque Jesus disse É elas É ela Que certificam de mim É ela Que testemunham de mim É ela As escrituras É elas Que dão testemunho De Jesus Então meu irmão O homem Para chegar Até a Deus É necessário Que ele nasça De novo E esse nascimento Não é esse nascimento Que você Que você teve Lá na tua infância Quando você nasceu Você saiu do ventre Da sua mãe E veio para esse mundo Não é desse Nascimento Que Jesus está falando Jesus está falando Do nascimento Espiritual Porque todos nós Estamos mortos Sem Jesus Nós estamos mortos Para Deus Nós morremos Lá no jardim do Éden O homem morreu Para Deus Quando o homem decidiu Desobedecer a Deus Confrontar a Deus Quando desobedeceu a Deus Ali Você veio morto Você veio morto Você veio morto Para Deus Entenda isso Entenda que você Para Deus Está morto Você só irá viver Novamente Quando você Nascer em Cristo Jesus É desse nascimento Que Jesus está falando A Nicodemus É necessário Necessário Você Nascer de novo O que nasce da carne É carne Eu Nasci da carne Quando lá Há tantos anos atrás A minha mãe Me deu a luz Deu a luz a mim Me trouxe a esse mundo Então eu nasci Da carne Sim Nasci da carne Mas eu precisava Nascer do Espírito E isso só aconteceu Quando eu conheci Jesus E aceitei Jesus Como meu salvador É disso que Jesus Está falando Não adianta Não tem outra forma Não tem outro caminho O homem Sem Deus Está morto Está morto Nos seus pecados Porque o próprio Paulo está falando Que o salário Do pecado É a morte Então Acredite você Você Já está morto Por quê? Porque você Viviu na carne Você vive na carne Você faz tudo Que a carne manda Você faz aquilo Que Aquilo que Aquilo que Teu corpo Que tua alma Deseja fazer Sim Por quê? Porque você é escravo Do diabo O diabo manda E você faz Meu amado irmão Nós precisamos Desse novo nascimento Quando você Conhecer a Jesus Quando você Ter esse encontro Com Jesus Como teve Nicodemus Não adianta A sua sabedoria Não Não adianta Todo o estudo Que você tem Não adianta Não Não adianta Você está morto Espiritualmente Para Deus Com toda a tua sabedoria Com todo o teu diploma Sim Com todo o teu dinheiro Com toda a tua inteligência Você está morto Para Deus E você precisa De Jesus Porque Jesus Diz Se não nascer De novo Não verá O reino De Deus Você precisa Nascer E você só Irá Isso só Irá acontecer Na tua vida Quando você Levantar a tua mão E dizer Senhor Eu sou o pior Dos pecadores Tenha misericórdia De mim Lembra-te Lembra Você lembra Daquele ladrão Lá na cruz Sendo crucificado Junto com Jesus Na última hora Ele disse Senhor Lembra-te de mim Quando entrar No teu reino Querido Aquele homem Aquele homem Testemunhou Para o seu colega Que estava ali Dizendo Olha Nós merecemos Porque nós fizemos Tudo de errado Mas agora Esse homem Que está aí Esse não fez nada E ele reconheceu Que ele precisava De Jesus Por isso ele falou Para Jesus Senhor Lembra-te de mim Quando entrares No teu reino Querido Que nessa noite Você tenha Essa mesma Você tome Essa mesma Posição Você toma Essa mesma Decisão Senhor Lembra-te de mim Porque eu não consigo Eu não sou nada Eu sou o pior Dos pecadores Eu tento fazer as coisas Certas e não consigo Eu tento viver Diferente e não consigo Por que você não consegue? Porque você está morto Espiritualmente Você precisa Nascer de novo E Jesus E Jesus Dizendo a Nicodemus Olha É necessário É necessário Que você Nasça Outra vez Nicodemus Ficou assustado Com isso Porque ele já era velho E ele disse Olha como é que um velho Que nem eu Posso voltar ao vento Da minha mãe E nascer de novo Jesus disse Olha Ninguém pode entrar No reino de Deus Se não nascer Da água E do espírito O que nasce da carne É carne Mas o que nasce Do espírito É espírito E não se surpreenda Pelo fato de eu ter dito É necessário Que vocês Nasçam de novo Está entendendo? Está entendendo Por que Que Jesus Está explicando A Nicodemus E essa explicação De Jesus É uma palavra Para mim E para você Ninguém vai ver O reino de Deus Ninguém entrará No reino de Deus Se não nascer Outra vez Esse nosso Nascimento Que Jesus Está dizendo É mudança De vida Transformação Alguém me perguntou Um dia Mas como é que pode? A igreja de vocês Está cheio De pessoas Que eram bandidas Que eram ladrão Que eram prostituta Etc Etc É claro Meu querido Você acha O que? Você pensa o que? Que Jesus veio buscar os bons? Não Ele mesmo disse Olha os sãos Os sãos não precisam De médico Por isso que muitas pessoas Se acham tão bom Muitas pessoas Se acham Que para eles Não precisa Não Eles não precisam Desse salvador Não Assim como Assim como Os judeus Lá No dia da crucificação Eles falaram Eles falaram Eles falaram Para Pilatos Não Nós não queremos Que ele reine sobre nós Não Nós não queremos Nos dá barrabás Querido Barrabás Era para ser Era para ser morto Naquela cruz E sabe quem era? Barrabás Barrabás simboliza Eu e você Eu e você Barrabás simboliza Eu e você Nós era para ser morto Nós era para estar pendurado Naquela cruz Aquela cruz era para mim E para você Por isso Jesus disse Olha É necessário que você Reviva Nasça de novo É necessário Por quê? Porque Jesus foi naquela cruz Tomou o meu lugar O seu lugar Morreu naquela cruz Ressuscitou Para que nele Nós possamos ter Vida E vida eterna É disso que Jesus está falando É isso que Jesus está falando Nicodemus É necessário Que você nasça Outra vez Que você nasça Do Espírito Não, não Não é necessário Não é importante Não é necessário Que você volte E vai nascer Noventa Não, não é isso Não é disso que eu estou falando Eu estou falando Que você precisa nascer Do Espírito Da água E do Espírito Ou seja, sendo batizado Em nome do Pai Em nome do Filho E do Espírito Santo E tendo esse nascimento De Espírito Por que Jesus está falando Desse nascimento De Espírito Porque é o meu Espírito Que molda O meu caráter Sim, meu irmão É o meu Espírito Que molda O meu caráter E a partir do momento Que eu tenho esse encontro Com Jesus As coisas começam A mudar Por que aquelas pessoas Abandonam Por que essas pessoas Que estão na igreja Muitos bandidos Traficantes Ladrão Eles mudam de vida Por que? Porque tiveram Um encontro Com Jesus E esse encontro Mudou a vida dele Esse encontro Transformou A vida dele Porque Jesus diz Eu vim para que tenhais vida E a tenham Em abundância Queridos Você estava morto No pecado Mas a partir de hoje Aceitando Jesus Como teu salvador Eu creio Que você terá Uma vida nova Eu creio Que você Será diferente Eu creio Que haverá Uma mudança Na sua vida Eu creio Eu creio Que Deus irá fazer Uma transformação Na sua vida Portanto Olhe para Jesus O autor e consumador Da nossa fé Porque hoje Hoje ele está Chamando você Ele tem água viva Para matar a tua sede Ele tem Vida nova Para você Ele tem Vida eterna Para você Faça como Nicodemos Chega até Jesus Mesmo que você Mesmo que você Seja impactado Com a palavra Que Jesus tem Para você Mas a palavra De Jesus Irá transformar A sua vida A palavra De Jesus Vai mudar A sua vida Acredite A palavra De Jesus Vai transformar O seu interior E como disse O Senhor Jesus Do seu interior Sairão Águas vivas O Espírito Santo Jorrará Da tua vida Meu irmão Essas pessoas Que foram citadas Pessoas que viviam Na desgraça Vidas destruídas Né Nas drogas Na bebida E hoje são Homens de honra Hoje são Pessoas honradas Por quê? Porque tiveram Esse encontro Com Jesus Tiveram Um encontro Com Jesus E tiveram A sua vida Mudada Eles foram Mudados Ninguém pode Entrar no reino De Deus Se não nascer Da água E do Espírito Tiveram Um encontro Com Jesus Tiveram A sua vida Mudada Foram Batizados Transformados E hoje Engrandecem O nome Do Senhor Jesus Vem você Também Vem você Também Fazer parte Desse grupo Vem você Também Fazer parte Desse povo Que um dia Um dia Há de morar No céu Vem você Também A estar Na presença Desse Deus Para que um dia Você possa Também Testemunhar Das grandezas Que Deus Fez Na sua vida Eu louvo a Deus Pelo que Deus Fez na minha vida Porque eu fui Um homem Um homem difícil Eu fui Também Um homem terrível Mas um dia Jesus me encontrou E tudo Ficou para trás A partir do momento Que eu decidi A ter uma vida Em Jesus Tudo mudou Tudo foi transformado Aceitei Jesus Como meu salvador E estou me preparando Cada dia Para um dia Estar com ele Lá no céu Bendito seja O nome Do nosso Deus É momento De falar Com Deus Meu amado irmão Faça isso agora Entregue a tua vida Para Jesus Eu quero orar com você Papai querido Aqui está Esse homem Essa mulher Que está colocando A sua vida Nas tuas mãos Senhor Até hoje Ele tem tido Uma vida De desgraça Uma vida Infrutífera Papai Satanás Tem iludido Ele Ela Com tantas promessas Vãs Mas até hoje Senhor Ele não alcançou E não encontrou Aquilo que o seu coração Almeja Que a sua alma Deseja Então nessa noite Eu te peço Senhor Venha agir Na vida Desse homem Venha agir Na vida Dessa mulher Venha trazer paz A esse coração Senhor Que nesse momento Ele entregue A sua vida A ti E seja aceito Por ti Tu és o nosso Salvador Aquele que perdoou Os nossos pecados E nos deu vida eterna Então receba Nesse momento Senhor Teu filho Abraça ele Senhor Espírito Santo Vai trabalhando Na vida dele Vai transformando Vai arrancando Senhor Do coração dele Mágoas Sim pai Em nome de Jesus Vai fazendo uma mudança Que esse homem Que essa mulher A partir de hoje Tenha vida nova Em ti Senhor E que eles venham Um dia Servir de testemunha Para engrandecer O teu nome Nós cremos nisso E nós concordamos Com isso No nome de Jesus Meu Salvador Que vive e reina Para tudo o sempre Amém Senhor Amém Senhor Amém Senhor Amém Senhor Amém Senhor Amém Senhor